Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus, por tudo aquilo que ele é na nossa vida, por tudo aquilo que ele faz na nossa história e estou aqui com o coração grato, porque eu sei que muito mais da parte de Deus vem por aí para alegrar o nosso coração, porque Deus é fiel, é bom, é misericordioso, entrando aqui para trazer algo dos céus para mim, para a tua vida, para o meu e para o teu coração, mas antes conta para mim como que você está, como que estão as coisas, quero já declarar sobre você que as coisas que não estão tão boas vão melhorar, e o que já estão boas vão ficar ainda melhor neste lugar, em nome de Jesus. Queridos, olha só, a palavra do Senhor nos diz que um certo dia, enquanto Paulo trabalhava, enquanto Paulo preparava uma fogueira, uma víbora, ela mordeu a mão de Paulo. A Bíblia diz que o veneno não matou, mas eu tenho certeza que a dor machucou, você está entendendo? O veneno não matou, mas a dor, eu acredito que ele sentiu. Tem coisas na mim e na tua vida que não nos mata, mas dói bastante. Traz dores sobre nós, que às vezes a gente até se pergunta, será que está valendo a pena? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim, porque Deus me colocou aqui enquanto eu estou servindo, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou produzindo algo? De repente, víboras estão me atacando e as dores só se multiplicam, não é? Tem alguém aqui que está comigo que passa exatamente por isso. Enquanto você está servindo, enquanto você está trabalhando, enquanto você sabe, está fazendo algo, as víboras te atacam. E quando você menos espera, você sente a dor da pancada, a dor da mentira, a dor do engano, a dor da decepção, da frustração, da traição. Não é dessa forma? Só que eu quero declarar sobre a tua vida aqui neste exato momento. Quem estava achando que por causa do que você está passando, do que você está vivendo, você iria desistir no meio da caminhada? Quem estava achando que por causa do que você está passando aí, você iria deixar o plano e o projeto de lado, vai ter que ver você avançar. Porque a Bíblia diz que mesmo depois que Paulo foi mordido pela víbora, ele não parou de trabalhar. Ele não parou de servir. As pessoas olhavam para ele e se questionavam quando será que ele vai inchar, quando será que ele vai cair, quando será que ele vai tombar sem vida, porque eles sabiam do que havia acontecido. Só que a Bíblia diz que Paulo continuava preparando a fogueira e nem um efeito do veneno veio sobre ele. Você está entendendo? Você está entendendo? Ou seja, talvez a dor ele sentiu, porém a dor não conseguiu lhe paralisar. Eu quero declarar sobre alguém que está aqui comigo agora, que talvez tenha vivido uma frustração tão grande, uma pancada tão grande, uma dor tão grande, que você mesmo pensou, será que eu vou ter que parar? Será que eu vou ter que estacionar? Será que eu não vou conseguir continuar? E Deus te trouxe até aqui para falar para você, ei, eu te dou força para você suportar essas dores. Eu te dou força para você ultrapassar além da dor. Você está entendendo? Porque Deus manda dizer que essa dor vai passar. Tem alguém aqui que passou uma situação muito, mas muito impactante, que você achou que não ia ter condição de avançar, de conseguir, de continuar. Você pensou que ia ter que parar de trabalhar. Você pensou que ia ter que parar de servir. Você pensou que ia ter que parar no meio da caminhada mesmo, só que Deus te trouxe até aqui. Sabe para quê? Para dizer, eu te faço avançar, eu te faço continuar, eu quero declarar sobre a tua vida, que as dores que o inimigo tem tentado gerar sobre você, não serão instrumento de prisão na tua história, mas serão um testemunho de vitória, porque você ainda vai olhar para trás e vai dizer, Eu sofri ataques de víboras, eu sofri ataques que me trouxeram dores terríveis. E eu passei por situações onde muitos esperaram me ver no chão. Pessoas me observaram atentamente, achando que eu não ia suportar, achando que eu não iria aguentar. Até apostaram quanto que eu iria tombar, mas Deus me colocou de pé e fez eu ultrapassar todas as dores. E me fez continuar. E me fez vencer. Deus manda dizer, quem está observando você, esperando o momento que você vai cair, vai ter que olhar para você e ver você. Avançando naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, você crê nisso? Eu quero declarar sobre a tua vida aqui agora. Eu quero declarar sobre a tua história. Ei, em nome do Senhor Jesus, levanta aí a tua cabeça. Tem gente só te observando. Não é desse jeito. Tem gente só te olhando de longe, dizendo assim, Ela não vai aguentar. Eu não dou uma semana. Eu não dou um mês. Tem gente que está contando os dias. Eu vejo alguém aqui agora que sabe o que é ter a sua vida observada. E alguém contando os dias para a tua queda. E alguém contando os dias, sabe, para a tua ruína. E alguém contando os dias para você desmoronar. Tem gente dizendo assim, não vai durar uma semana. Não vai durar um mês. Não vai durar um ano. Porque não vai conseguir se manter lá. Porque não vai conseguir permanecer de pé por muito tempo. Porque não vai ter estrutura para avançar. Tem gente até que viu você sendo atacado. Que poderia ter ido ao teu encontro para te ajudar. Só que não foi. Ficou como observador. Olhando e esperando o momento que você iria tombar. Só que Deus manda dizer assim, você pensa que eu não estou vendo? O ataque que você está sofrendo? Você pensa que eu não estou vendo? Pessoas te observando de longe. E esperando você ser fracassado. Ser destruído. Só que Deus manda dizer assim para você. Deixa eles olharem. Deixa eles observarem. Enquanto você trabalha com dores. Enquanto você avança com lágrimas. Enquanto você persevera, sabe? Sozinho. Papai está dizendo. Deixa eles observarem. Porque eles vão ter que ver. Que nenhum veneno lançado contra você teve o poder de te derrubar. Porque Jesus é o teu antídoto. Porque Jesus neutraliza todo o mal do inimigo. Você está entendendo? Então levanta aí a tua mão que eu quero declarar sobre a tua vida. Levanta aí a tua mão que eu quero profetizar sobre você aqui agora. Nenhum mal terá poder contra você. Porque Jesus é o teu antídoto. O que é que Paulo tinha, Natália? Que mesmo sendo picado por uma víbora. Mesmo sendo atacado. Mesmo sendo alvo de veneno. O que é que ele tinha? Que ele permaneceu de pé. Diante daqueles que tinham certeza que a qualquer momento ele iria cair. Sabe o que é que ele tinha? A mesma coisa que você tem. Jesus. Jesus. Tem alguém que ainda vai se perguntar. O que é que ela tem de diferente? Porque eu vi pessoas na situação dela que não aguentaram metade da metade do que ela está aguentando. O que é que ele tem de diferente? Porque eu vi pessoas na situação dele que nem sequer perseveraram. Porque viram que não adiantaria tentar. E olha ele lá. Vencendo. Alguém vai ter que olhar pra você e se perguntar. O que é que ela tem de diferente? O que é que ele tem de diferente? Porque a tua história vai ser diferente. Talvez qualquer outra pessoa picada pela víbora, mordida pela cobra ali, qualquer outra pessoa que sofreria as consequências, sabe? Talvez até irreversíveis. Talvez até fatais. Que era isso que eles esperavam. Então aquele ataque era fatal. Eles não esperavam outra coisa. Senão que Paulo morresse. Qualquer outra pessoa talvez tivesse vivido assim. Só que tivesse passado por isso, sabe? Tivesse morrido ali. Só que a história de Paulo foi diferente. Isso impactou a eles. Papai tá dizendo. Tem alguém que tá te observando. E quanto te observa vai ser impactado pelo agir de Deus na tua vida. Porque onde eles esperavam que você iria ser envenenado, onde eles esperavam que você iria fraquejar, cair, tombar, eles vão ter que ver o teu Deus te sustentar de pé. E eles ainda vão se perguntar o que que ela tem de diferente. O que que ele tem de diferente? Qual é a diferença? E você vai dizer, eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho Deus cuidando de mim. Sabe? Gente que lança veneno sobre você não vai entender nada porque que o efeito do veneno em você não funciona. Gente que lança obra de feitiçaria e encantamento sobre a tua casa vai ter que se perguntar por que que apesar de você ter passado as lutas, eles não prevaleceram. Onde você tinha tudo pra perder, pra fraquejar, sabe? Pra sair daí destruído. E eles vão olhar e vão ter que te ver comemorando vitórias que eles lutaram pra você não alcançar. E eles vão se perguntar por que que com ela não funcionou. Por que que com ele não funcionou. Se esse veneno nunca falha. Se esse feitiço nunca falha. Se essa palavra de maldição nunca falha. Ei, aí sabe o que é que eles vão ter que observar? Que você tem um Deus que nunca falha. Que você tem um Deus que te guarda. Que você tem um Deus que te livra. Que você tem um Deus que até que permite situações adversas virem sobre a tua vida. Mas ele não te abandona. E em cada situação de adversidade, ele te dá um testemunho novo pra contar. Porque ele faz você sair vitorioso. Ele faz você sair daí vitoriosa diante dos teus adversários. Eu quero declarar quem tá te observando. Ou até mesmo lançando veneno sobre a tua vida. Pra te destruir, vai ter que ver o teu Deus te sustentar. Vai ter que ver você comemorar milagre neste lugar. Vai ter que ver o Senhor te honrando, te abençoando, te prosperando. Eu sei que tá doendo. Deus livrou do efeito do veneno. Mas talvez não dá dor. A gente sente. A gente sente as dores. Da frustração, do ataque, da traição, da decepção. Da falta de consideração, dói. As dores a gente sente. Mas Deus manda dizer que não vai deixar nada disso te matar. Deus manda dizer pra você que tá me ouvindo aqui agora, que tá passando por isso. Ele não vai deixar nada disso te destruir. Ao contrário. Tudo o que fizeram contra você só vai servir pra uma coisa. De testemunho pra você contar. Porque Deus manda dizer pra você aqui agora. Deus manda dizer pra você aqui nesta hora. Levanta a tua cabeça. Porque onde o inimigo tem declarado derrota sobre a tua vida, vitória Deus fará você comemorar. A Bíblia diz que eles observaram a Paulo. E quando perceberam que o veneno não fez efeito nele, eles se admiraram. E eles queriam saber como aquilo aconteceu. Eu quero declarar sobre você. Quem hoje te observa esperando você cair, ainda vai chegar perto de você só pra tentar descobrir a receita do teu sucesso. Só pra tentar descobrir a receita da tua felicidade. Só pra tentar descobrir a receita da tua vitória. Eu quero declarar que quem está te observando, quem está te olhando. E às vezes até torcendo pra te ver fraquejar. Vai ter que ver o teu Deus te fortalecer. E você sair daí com testemunho pra contar. Não é o final da tua história. Deus manda falar. Viu? Deus manda te entregar isso aqui agora. Eu sei que você está com dores terríveis. Eu sei que a pancada foi grande. Eu sei que te machucaram. Eu sei que fizeram algo aí que parece que você não vai conseguir continuar. Só que Deus te fará avançar. Deus te fará ir mais longe. E Deus manda dizer pra você aqui agora. Ei, te prepara. Que a tua história de superação ainda vai causar admiração até mesmo em quem queria te ver tombar. Você está crendo nisso? Você está recebendo essa palavra? Então descansa o teu coração que eu sou contigo. Vou eu entrar com providência. Te sustentar até o final. E te dar um troféu de vitória. Eu quero declarar nenhum veneno contra você terá poder. Eu quero profetizar que quem estava esperando te ver cair vai ter que te ver vencer. Eu quero declarar que depois de todas essas dores que daqui a pouquinho irão passar, você vai ter vitória pra comemorar na presença do Senhor. Você secreta uma posse? Recebe? Então em nome de Jesus, agarra a palavra profética. Amém. E amém. Glórias a Deus. Queridos, olha só. Pra quem está aqui no YouTube Natália Leandro juntamente comigo, primeiramente deixa o teu like, tá bom aí? Compartilha com alguém. Alguém precisa ouvir a mensagem juntamente com você. Olha o botão de inscrever aqui embaixo. Em nome de Jesus. Clica em cima. Do lado vai aparecer um sininho. Clica nele. Vai aparecer todas. Clica em todas. Pronto. Agora você faz parte da família. YouTube Natália Leandro. E seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.